O lucro, ele acontece na gestão, não na venda. Obviamente que sem venda não tem nada, porque você não tem o que gerir. Mas o lucro, o faturamento pode acontecer na venda. Mas o lucro, faturamento, é o que você vende, não é o que você recebe no caixa. Receita é o que você recebe no caixa. Existem vários tipos de dinheiro, é importante a gente aliar a comunicação aqui. Faturamento é aquilo que você vende. Vendi 100 mil reais. Quanto que entrou no caixa? 80. Então a tua receita é 80 mil. E o lucro vem da receita, não do faturamento. Só que, obviamente, sem faturamento não tem nada. Não tem receita, não tem lucro, não tem nada. Então você tem que se preocupar com alguns tipos de gestão. Como assim, Conrado? Primeira coisa, você tem que ter a gestão, a gente vai falar das quatro aqui, de marketing e vendas. Gestão de marketing e vendas. Gestão de marketing e vendas é o que, de fato, faz entrar o dinheiro. Se você não tiver marketing e vendas, não tem nada, não existe nada. Só que você também tem que se preocupar com a gestão financeira, que vai cuidar desse dinheiro que entrou. Então aqui, gestão financeira é uma outra gestão que você tem que ter na sua empresa. São quatro. Você tem que se preocupar em entregar aquilo que você vendeu. Então você tem que se preocupar com a gestão de processos, ou seja, quais os processos na sua empresa que vão entregar aquilo que você vendeu. E indicadores. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Gestão de processos e indicadores. Que é a gestão daquilo que acontece na sua empresa. Só que não adianta você ter gestão de processos e indicadores se não tiver gente para tocar esses processos. Então você vai para a quarta gestão, que é a gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Essas quatro gestões é que vão, se você gerir essas quatro coisas aqui de maneira eficiente, daqui você vai ter o lucro. O lucro, ele não acontece do nada. Ele acontece a partir de uma boa gestão. O lucro acontece quando você vende, quando você gere esse dinheiro, quando você tem processos eficientes para entregar aquilo que você vendeu e você tem gente sendo produtiva tocando esses processos. E como é que você vai descobrir se isso está dando certo ou não? A partir dos indicadores. Os indicadores, a gente vai falar de mais daqui. Então, Conrado, não sei quem é indicador. Calma, a gente vai falar disso aqui porque isso aqui é fundamental para você conseguir o lucro. Então, o teu lucro, ele está envolvido entre quatro tipos de gestão. Agora, vamos entender o seguinte. Conrado, o que é gestão? A empresa, ela é uma máquina de gestão, não é uma máquina de vender produtos, não é uma máquina de contratar pessoas. Uma máquina de gestão de vender produtos, gestão de contratar pessoas, gestão. Então, olha só. Então, vamos lá. O que é gestão? Então, primeira coisa aqui, gestão. A maior parte dos empresários aqui, eles não gerem a empresa. Eles tocam a empresa. Você toca, né? Você faz o negócio ir para frente, assim. Você vai tocando a empresa. Tipo tocar boiada. Você não faz gestão da sua empresa. O que é gestão? Gestão é você cobrir o gap, cobrir a lacuna. Segundo, um cara chamado Falcone, que é um gênio. Vicente Falcone, gênio da gestão. Então, vamos lá. Olha só. Olha só. O que é gestão? Gestão é o seguinte. Gestão é o seguinte. Todo mundo comigo? Sim ou não? Responde aqui no meu. Responde aqui. Responde aqui. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo comigo? Sim? Sim, sim? 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 Quero todo mundo respondendo. Quero 600 respostas aqui. Sim? Sim? Ok? Todo mundo comigo? Legal. Então, vamos lá. Olha só. O que é gestão? Gestão é cobrir a lacuna. O gap, o espaço. Que lacuna? Lacuna entre o resultado que você tem hoje. Então, hoje você tem um resultado. Resultado em vendas. Resultado atual. Resultado em vendas. Resultado em ticket médio. Resultado em custo. Resultado em market share, etc. Tudo bem? Então, você tem um resultado. Ah, eu estou vendendo hoje 50 mil reais. Eu estou vendendo 100 mil reais. Meu ticket médio é 1.200 reais. Esse é o seu resultado atual. O resultado, o resultado, ele é um número que preenche um indicador. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte. Eu tenho um indicador que é uma caixinha. A caixinha ticket médio. A caixinha ticket médio. É uma caixinha, né? Qual o nosso ticket médio? O ticket médio é um indicador. É um indicador chave de performance, que a gente fala, um KPI. É um indicador. É um número que vai falar onde que a sua empresa está. Ah, nosso ticket médio está 432 reais. Nossa, ele está baixo. Não, nosso ticket médio está 1.820 reais. Nossa, ele está alto. O indicador é uma caixinha. Dentro da caixinha, você vai colocar o quê? O resultado. Então, qual o resultado do indicador ticket médio? Ah, o resultado é... Deixa eu ver. Ah, o meu ticket... O que é ticket médio, né? Ticket médio é o total de dinheiro que entrou por vendas, né? Dividido pelo total de vendas que você fez. Ah, entraram 100 mil reais em vendas. Para quantas pessoas eu vendi? Para mil pessoas. Então, se entraram 100 mil reais dividido por mil pessoas, cada pessoa comprou, em média, 100 reais. Pode ter uma que comprou 1.500 reais, a outra comprou 20 reais. Mas, na média, entraram, cada uma pagou mais ou menos 100 reais. Isso é o ticket médio, né? O ticket... A média dos tickets. Isso é o ticket médio. Então, o indicador ticket médio, ele está, sei lá, 100 reais. Esse é o resultado atual. Só que você olha e fala, cara, 100 reais é muito baixo. Não dá para a gente manter a empresa com um ticket médio de 100 reais. Não tem como. Eu gostaria que esse ticket médio tivesse um resultado futuro, que a gente vai chamar de meta, de 800 reais. Então, eu tenho um indicador ticket médio, que eu tenho nesse indicador o resultado atual e eu tenho a meta desse indicador. Agora, você tem uma lacuna aqui. Uma lacuna entre o resultado atual e a meta. Essa lacuna, essa lacuna está aqui, é que deve ser coberta pela gestão desse indicador. Então, por exemplo, Ronaldo, como que a gente vai fazer para aumentar o meu indicador ticket médio, meu indicador número de vendas, o meu indicador satisfação do cliente, isso, meu indicador ticket médio, de 100 reais, digamos aqui, botar aqui 100 reais, para 800 reais. Como é que a gente vai fazer? Fazendo gestão. Ou seja, eu tenho que criar um plano de ação, um plano de ação, ou seja, o que é um plano de ação? Plano de ação são tarefas, responsáveis, prazos, para que a gente implemente durante um mês, dois meses, três meses, botar aí um mês, para elevar o ticket médio de 100 reais para 800 reais. E o que é um plano de ação? Vamos, deixa eu botar o plano de ação para cá. Então, eu vou implementar um plano de ação para conseguir aumentar o ticket médio. E o plano de ação, ele envolve quais as tarefas que eu vou fazer. Quais as tarefas? Ah, eu vou, por exemplo, começar a vender somente os produtos que têm ticket médio maior, ao invés de vender produto, tem ticket médio melhor. Ah, então isso é uma tarefa. Quem vai ser o responsável por essa tarefa? Por cada uma das tarefas. Quem são os responsáveis por essas tarefas? Ah, o vendedor é um responsável, então o fulano de tal é responsável. Então, quais são os responsáveis por essa tarefa? Qual é o prazo que a gente quer que essa tarefa seja realizada? Ah, a gente quer que essa aqui seja realizada em um mês, no máximo. Ah, bacana. Como que a gente vai fazer essa tarefa? Qual é o entregável da tarefa? Ou seja, o que tem que ser entregue no final? Para cada tarefa que aumenta o ticket médio? Ah, tem que ser entregue, por exemplo, um script de vendas de um produto que tem um ticket maior. Porque a gente tem script de vendas só para o produto ter ticket menor. Isso é o entregável, né? Eu tenho que receber um script. E aí eu sei que uma daquelas tarefas, de fato, foi realizada. Todas as tarefas aumentam o ticket médio. Ah, bacana. Como que a gente vai fazer? Qual é o processo dessa tarefa? Então, a tarefa é o o quê? O processo é o como. Vou até escrever aqui. O o quê. E aqui o processo, o mecanismo, né? Como que eu vou fazer isso? É o como. Como é que vai fazer isso? Ah, vai fazer assim, assim, assado. Quanto que eu vou gastar? Qual é o orçamento dessa tarefa? Que é o quanto, né? Então, é o 5W2H, né? O como, o quê, quem, onde, por quê. Então, tudo isso aqui vai ser o plano de ação para a gente aumentar o ticket médio. O plano de ação, vou escrever aqui, para aumentar, aumentar o ticket médio. O plano de ação para aumentar o ticket médio. Quer dizer, agora eu tenho um indicador, o indicador tem um resultado atual. Eu sei que esse resultado aqui não me satisfaz. Esse resultado aqui não me satisfaz. Eu descubro que eu preciso ter um resultado atual, que é, ao invés de 100 reais, no ticket médio, 800 reais. E eu não sei exatamente como fazer isso. Então, eu vou criar um plano de ação durante um determinado prazo, com um determinado responsável, com tarefas, com um orçamento, né? Quanto que eu vou gastar naquilo, para eu implementar aquilo e, depois de um determinado prazo, descobrir se eu cheguei nos 800 reais ou não. Ah, eu cheguei em 600, estamos melhorando. Vamos ver o que dá para melhorar. Isso é gestão. Isso é gestão. É você cobrir a lacuna. Não é uma ciência de construir foguete. É isso aqui. Ah, é lógico que no meio disso tem os vários tipos de gestão. Então, você tem indicadores financeiros. Então, você tem indicador, por exemplo, que o ticket médio é um indicador financeiro. Dinheiro no caixa é um indicador. Quanto que a gente tem no caixa? É um indicador. Ou então, quanto que a gente tem de receita versus faturamento? Isso são indicadores financeiros. Ou então, quantas vendas eu fiz? Qual é o custo do meu lead? Quanto que eu vou investir em marketing? Quantos leads eu gerei desse indicador de marketing e vendas? Aí tem aqui os indicadores. Gestão de indicadores são os próprios indicadores que eu estou falando aqui. Qual é o processo para fazer isso? E a gestão de pessoas. Quem que está entregando mais? Quanto que está a taxa de conversão do vendedor X, do vendedor João? Quanto que está a taxa de conversão do vendedor Pedro? Tudo isso é gestão de pessoas. Quanto que a pessoa de logística está conseguindo entregar em termos de pacotes, indicadores. Quando eu faço essa gestão, essas quatro gestões, principalmente elas são mandadas pelos indicadores, eu sei onde mexer. Eu sei onde está a lacuna do meu crescimento. A gente fala o gargalo do crescimento. Onde que está o gargalo do meu crescimento? O gargalo está no meu ticket médio que está muito baixo. Ah, então isso aqui é um gargalo? Então vamos cuidar desse gargalo. Vamos criar um plano de ação para a gente aumentar o ticket médio. E daí, depois de um prazo, a gente descobrir se o ticket médio aumentou ou não. É isso. Então, quando a gente fala de lucro, a gente está falando de um resultado. A gente não está falando de um processo. A gente está falando de um resultado. O resultado, você tem um lucro que é um resultado atual. No indicador, o lucro. Quanto que sobrou no caixa no final do mês depois de eu pagar tudo? Não devendo imposto, jogando... Não, depois que eu pago tudo. Quanto que sobrou? Ah, sobrou, sei lá, 10 mil reais. Isso é um indicador. Basicamente, a gente está trabalhando aqui nesse workshop em cima do indicador lucro. É um indicador. Se é um indicador, ele tem um resultado atual. E se você está aqui, é porque você tem uma meta de lucro. Para quanto que você quer aumentar o seu lucro? E para você ter uma meta e um resultado, você tem que gerir essa diferença. Você vai gerir a diferença. Isso é fazer gestão. E você vai gerir a diferença com tarefas, colocando responsáveis, no prazo, etc, 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 para você aumentar o seu lucro. E o que você vai aprender aqui são quais os planos de ação possíveis para você sair do teu resultado atual e chegar na sua meta de lucro. Basicamente, esse workshop é o que dá para fazer, quais são os sete planos de ação que você pode implementar no seu negócio para você conseguir sair do resultado atual de lucro para a meta que você tem de lucro. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Isso aqui é a gestão one-on-one. O básico da gestão. O básico é isso aqui. Se você não faz isso, você não está gerindo a sua empresa. Se você não olha indicador, se você não olha o resultado do indicador, você coloca uma meta, cria um plano de ação, executa o plano, e daí vê o novo resultado, você não está fazendo gestão. O que você está fazendo é tocando o teu negócio para frente, que você toca uma boiada, você está fazendo o negócio funcionar todo dia. Mas fazer o negócio funcionar, ou seja, você estar na operação, não faz a sua empresa crescer. Faz a sua empresa funcionar. Simples assim. Faz ela funcionar. Só isso. Só que se você está só funcionando, você não está crescendo. E se você não está crescendo, você está morrendo. Por quê? Porque outras empresas que estão crescendo estão tirando o mercado de você. Simples assim. A maioria dos mercados não cresce tão rápido quanto a quantidade de empresas que aparecem no mercado, caso seja o mercado que dê dinheiro. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa. E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas 97 reais. Exatamente. 97 reais. Para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. Tchau. 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 Tchau.